Oi gente, a maquiagem de hoje é super diferente, colorida e ela foi feita apenas com produtinhos nacionais, ou seja, super fáceis da gente achar e baratinhos. Esse vídeo é em especial os dois anos do blog e do canal da Lari Camargo, que é uma fofa, é uma fofurinha, gente, sério. Vou deixar o canal dela aqui embaixo e o blog pra vocês conferirem. Lari, parabéns pro seu canal, você é uma fofa, eu te desejo muito sucesso, tudo de bom e que você venha de novo pro Rio pra gente poder se conhecer, porque ela veio uma ou duas vezes, a gente não conseguiu se encontrar, mas da próxima vez a gente vai se ver sem falta, tá bom? Então é isso, espero que vocês, seus leitores e as minhas também gostem desse tutorial rapidinho e vamos lá conferir. Pra preparar minha pele eu usei o primer facial da Aris Makeup, fiz uma misturinha da base da Vult com a da Maybelline pra chegar num tom de pele aproximado, o corretivo da Capricho, o pó solto da Payot e o blush da Intense do Boticário. E aí eu comecei aplicando uma sombrinha neutra da Vult, desse quinteto, logo a primeira, que ela é bem tom da pálpebra mesmo, pra facilitar o esfumado que a gente vai fazer logo logo. E aí eu usei essa sombrinha roxa aí do quarteto da Ézica, que ela é linda, pra marcar o meu côncavo. E aí não tem segredo, é só marcar já esfumando pra ficar uma coisa bem, assim, mesclada mesmo, nada marcado. Eu usei o lápis Mega Impact da Avon na cor azul celeste pra fazer o tom verde água da maquiagem, do início até a metade da minha pálpebra. E depois eu voltei com aquela sombrinha roxa, remarquei meu côncavo justamente pra ficar uma coisa mais natural. E com essa sombra em pó, levemente douradinha, eu iluminei o meu cantinho interno e também abaixo das sobrancelhas pra fazer um ponto de luz. Depois eu voltei com a sombra roxa, que eu marquei o côncavo, e dei uma marcadinha nos celis inferiores. E agora é hora de delinear. Eu resolvi fazer um delineado gatinho, não muito puxado, só um pouquinho, pra dar um estilo à maquiagem. Só que a grande diferença foi que eu passei o delineador preto só no final. No início eu fiz como se fosse um delineado com duas cores. No início eu passei o lapisinho verde água. E aí é hora do rímel. Não tem segredo nenhum, eu coloco bastante, porque eu acho que faz muita diferença. Depois eu voltei com o blush pra ficar um pouquinho mais coradinha. E o batom que eu escolhi foi um nude, justamente pra ficar uma boquinha mais neutra, já que o olhar tá bem colorido. Então essa foi a maquiagem de hoje, gente. Eu tentei usar tons, assim, coloridos, pra ficar bem diferente do que eu costumo fazer. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho de vídeo rápido, principalmente da maquiagem diferente. Se você gostou, clica no gostei aqui embaixo, me conta nos comentários o que você acha, ou se você quer mais vídeos nesse estilo rapidinho, tá bom? O que eu faço pra vocês. Siga nas redes sociais pra ficar sempre por dentro das novidades. O meu Instagram é GabiCoxM e o Facebook é Força na Peruca Loira. Um beijo e até o próximo!